O que que cê é volante? Que isso aqui? Isso aqui? Porque tem isso aqui. Pega, Ramão. Eu não. Pega. Que que é? Pega. Leo do céu, cê tá fazendo arte? É uma máscara. É uma máscara. Caraca, deixa eu tirar uma calcinha. É uma máscara. Puta que pariu. Que máscara idiota. O Thiago chegou em mim. Léo, que que é isso aqui? O que é isso, Thiago? Uma calcinha? Que calcinha, Thiago. Não vou pegar esse... Oi! Eu vou levar meu carro pra... Pra vitrificar o teto. O Thiago pega isso aqui, ó. Que que é isso aqui? É uma calcinha? Aí eu pego o Thiago ali. É uma máscara. Você fez clareamento? Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? É... Rapidinho... Já morto. Ai, mano. Tudo é besta. Vai, liga. Tá calor esse grão. Olha ele ali. Olha, Ana. Sai do lado. Olha, Babau. Olha, Babau. Nossa. O que é isso? Vê o que tá indo no meu carro ali. Quem? Olha lá. Carneiro da parcela? Que calor que é esse? Carneiro da parcela? É, só porque o Thiago falou aí. Parece mesmo, né? Nem pensei nisso. Olha ali. Olha lá. Uma calcinha? É, você acredita? Mano, todo mundo tá vendo... Eu, Renan, já mete a mão na calcinha já. Olha, mano. Cheio de peixe. É uma máscara. Todo mundo olhou e falou que é uma calcinha. Eu comprei uma máscara rosa só pra num... Carro velho não tem nem buzina. Queimado. Eu sei que não tem buzina. Queimado, cara. Passou um monte de cara dele. Fui enganado. Meu carro não tem buzina. Meus amigos, tamo chegando. Vai abrir a capota aqui e pega a calcinha. Mas não, é uma máscara. Sabe por que eu comprei essa máscara rosa? Por quê? Pra ninguém pegar. Mano, a máscara some. Abriu. Ah, não. Abriu pro outro. Mas de verdade, parece uma calcinha, mano. Parece, mano. Eu deixei no carro só pra quem pegar e não pegar a minha máscara. Por isso mesmo que eu não... Guiado, é muito igual, mano. Mano, minha máscara tá durando, fi. Porque tá aqui, ó. Ninguém quer pegar na calcinha. A minha eu fico no bolso. É porque eu tenho no... Eu tenho no carro e em cada carro. Porque eu esqueço. Você também, mano. Mano, que raiva que dá, velho. Olha que outro aqui. O quê? É, ó. Ah, não, não, não. Esse aí... Esse aí é pra... É uma cueca. Abre o sinal do caralho. Caralho, sinal doido. Vamos ver o que mais tem aqui. Dinheirinho. Altas coisas. Mano, a moral. Eu quero... Ah, eu nem falei do que é o vídeo hoje. O que que é o vídeo? Você começou o vídeo? Ah, nem comecei. Já comecei pra fazer a calcinha. Rapaziada, é o seguinte. Tá chegando no Costa. Vou buscar meus dois carros. Meu Camaro e meu 350Z que tá lá. E vou deixar esse aqui pra lavar. Ou seja, tô gravando um vídeo dele. Que eu acordei e tô indo... Aqui no Costa. Você tá dormindo ainda. É? Costa! Cheguei! Uhu! Cadê meus carros? Achei. Olha lá, bebezinho. Nossa. Nossa. Mano, ó. Os cara tá de boa ali, ó. Mexendo no Instagram ali, ó. É. Se ferrou. Vai ter que lavar o cara. É, tem que trabalhar. Mas a moral. Eu já rodei essa câmera pra lá e pra cá umas 15 vezes hoje. Vou pegar minha calcinha. Olha que dói esse kit. É merda? É merda? É fitless? Tem duas merda. Nossa, no meu também tá afim. Que bosta, hein? É, definitivamente. Mano, na moral. Aqui, ó. Meus dois carros 350... Ô! Camaro e 350Z. É tanto carro que o cara fica perdido. Mano, ficou lavadinho, bonitinho. Eu vou com esse aqui. Você vai com esse? Ah, eu vou, né mano? Nossa, mano. Tô com vontade de fazer drift também. Nossa, viado. Teu carro tá... É nervoso, né? Você tá maluco, viado. E sabe o que é o Maimassa? Não é um carro só de drift. É um carro de rua, mano. É, mano. Tipo a brisa. No mercado, vocês não tá ligando, mas aqui, ó... É pequenininho, igual carro de corrida. É, mano. Mano, você tá louco, velho. É muito top, mano. Eu, se Deus fizer mais pra frente, quero comprar um treco desse aqui também. Só pra nós terem junto, mano. É, mano. Compra. Mano, na moral, eu vou dirigir o Camaro e... O Costa falou que vai deixar essas marquinhas aqui, ó. Pra colocar o adesivo de volta. É melhor? É, porque aí já tem o molde, né? Que trampo, hein, bebê? É mesmo, né? Pô, também tão zoando o seu Camaro, hein? Ah, o Renan, aquele desgramado, tirou... Tirou as faixas do Camaro. Vou ter que colocar a faixa de novo. Tinha ficado bonito, né? Hã? Tinha ficado bonito, né? Quem? O carro. Tirando a faixa? Não, tinha ficado bonito com as faixas. Ah, tinha? Só que aí eu tirei a faixa rosa e saiu a preta. Aí o Renan puxou a preta e saiu tudo. Daqui a pouco sai a tinta original do carro. Vamos partir nessa, então? Bom, bebê. Costinha não tá aí. Não. Costa tá trabalhando demais. Hoje tá dormindo até agora, né? Costa veio trabalhar hoje? Ah, eu sabia. Aquele Costa ali levanta cinco e meia, mano. Levanta. Ô, o Costa manda mensagem no grupo. É, cinco e pouco da manhã. Cinco pia aí, mano. Um pizinho assim, ó. Bom dia. Eu não tinha como fazer nada e mandei um Snoop. Onde é? É, vou pegar os carros e lá vai ser eu pego mais tarde. Ah, não, tá comigo. Bem que você lembrou, hein, bebê. Bom, rapaziada. Tava tirando aqui a foto da Thamb, mano. Se liga do jeito que meus carros estão. Velho, olha isso aqui. Que lindo, mano. Na moral, isso aqui é o sonho da minha vida, mano. Carro pra fazer drift, carro conversível, Land Rover, velho. Na moral, nunca imaginei na vida. E meu Camaro, mano. Olha isso aqui. Essa visão, mano. Hoje, tipo, eu tô completando um sonho, tá ligado? De verdade mesmo. Olha isso aqui. Mano, é muito lindo, mano. De verdade mesmo. De verdade, eu tô sem palavras. Eu fico olhando os carros e eu falo, caramba, mano. Eu conquistei tudo isso aqui. Olha. Thiago, fala uma coisa, mano. Funcional, viado. Mano, um carro conversível, um carro pra drift, um Camaro que é forte, dá pra fazer drift, é. Chevetinho. Não pode escrever. Não, o Chevetinho tá lá em casa guardadinho. Mano, a moral, olha isso aqui, velho. Nossa, tovelha da caralho. Vambora. Vamos, porque senão, bicho marido. Meu Deus. Ah, o Costa apareceu aí, rapaziada. Quanto chato. Acordou, né? Pau. Morreria, mano. Morreria, mano. Gosta, eu vou deixar a Land Rover pra fazer a vitrificação lá no teto. Permobilização. É isso aí mesmo. Permobilização. Você faz pra mim? Beleza. Fechou? Rapaziada, agora a Land Rover vai dar uma sumidinha no canal que vai fazer como se ela fosse a prova d'água. Quando for fazendo, aí você me avisa que eu venho aqui gravar pra rapaziada ver. Beleza. Aí, eu já mostro o que você faz. Quem tiver um carro conversível na cidade, rapaziada, o Costa faz um bagulho por cima do carro que fica... É... Prova d'água. Não entra água, tipo... Permobilizado. É, pinga e escorrega água, né? É, escorrega água. Isso aí. Tipo, não fica em cima, tá ligado? Legal. O Renato fez na Porsche dele que quando pinga aqui, em vez de a água sugar, ela pinga e escorrega. Os caras que tivessem teto aqui, teto de vinil, pano, tem que fazer. É bom fazer, né? Fechou. Falou? Bom, né? Você dirige o Zé pra mim? Faz esse sacrifício pra mim? Faço. Por favor? Eu vou daqui lá. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Mano, olha que carro perfeito, mano. Mano, muito bonito. Só faltou uma socha preta, mano. Eu gostava mais que essa socha preta. Rapaziada... Mano, que camaro forte, mano. Fazia muito tempo que eu não andava. Você tá maluco, mano. Olha que carro é esse. Eu confesso pra vocês que ele, com o escape esportivo, ficou melhor do que com o escape só o cano. Mano, a moral. Dá pra ouvir o barulho do camaro, tá ligado? Tá vendo? Tipo, não ficou um bagulho estrondoso igual era antes. E eu acho que ele ficou até mais forte. Pessoal, o cano deixa ele um pouco mais fraco, tá ligado? Mano, que carro nervoso, mano. Sério. Olha isso aqui. Tá maluco. Ó. Meu Deus do céu. Mano, eu juro, mano. Esse carro aqui é muito... Mano, ele é monstruoso. Ele é forte demais, velho. Muito forte. Isso tá maluco. O Thiago aqui acabou de bater no carro do Renato. Eu falando assim, vem, vem, vem. Aí eu fiz bem assim. Aí ele... Pau. Aí eu... Bateu. Não fez nada. Ainda bem. Bom, rapaziada. Então, cheguei em casa, mano. Meus dois carros estão aqui. E, velho, agora vai ter vídeo. Mano, do Zê, tá ligado? Que eu quero muito fazer drift com ele. O carro do Renato tá aqui também. Eu acho que a gente vai fazer drift hoje. Mas é o seguinte. Eu trouxe o Camaro pra cá. Eu esperei o Thiago ir embora. Por quê? Eu vou deixar o Camaro solcando de novo. E vou colocar... Nossa, eu atropelei o... Nossa Senhora! Eu nem vi! Nossa! Passei por cima aqui, mas... Mano, é o seguinte. Eu vou colocar o Camaro solcando de novo pra colocar esses canos aqui no escape dele. E eu vou levar lá no quarto do Renato, tá ligado? Mano, eu vou acordar o Renato com o Camaro solcando e ele nem vai esperar. Então, não conte pra ele, tá ligado? Não conta. Porque é o seguinte. Se você contar pra ele, ele vai... Mano, ele vai cortar na hora. Na hora que ele ver meu Camaro solcando, ele já vai saber que é pra gravar esse vídeo, tá ligado? Eu já até sei uma coisa melhor. E eu vou deixar o Camaro solcando no mesmo vídeo que eu for trolar o Renato. Aí ele não vai desconfiar de nada, mano. Melhor ainda. Mano, vai ser inédito, tá ligado? Na hora que eu colocar o Camaro solcando, eu já vou colocar os canos. Já vou subir os canos lá no quarto dele e vou acordar o Renato. Mano, tipo, isso aí eu acho que é no vídeo depois de amanhã, amanhã, porque se eu for deixar o Camaro solcando hoje, eu ainda tenho que esperar o Renato dormir, tipo, só amanhã pra mim poder acordar cedo e acordar ele, tá ligado? Vai dar trampo. Igual o do Thiago, demorou uns 15 dias pra me pegar ele. Mas o dia que eu conseguir pegar ele, mano, vai ser muito engraçado, tá ligado? Calma, calma, calma. Eu vou deixar o Camaro solcando. Ah, vai. Pô. Vou deixar o Camaro solcando, vou colocar os canos do... Você sabe que eu acordei você? Aham. Então, vou levar lá no quarto do Renato. Será que chega? Passa. Vai comprar mais cano, viada. Ah, vai. Ah, vai. Ah, vai. Aqui no banco. Nossa, viada. É muito longe, mano. Nossa, você é louco. Você não quer fazer isso aí mesmo? É, um dia eu vou fazer. Eu te ajudo. Eu sei. Eu sei o que, né? Eu sei o que, né? Tem que ajudar. Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, esse vídeo foi tipo falando tudo que eu quero fazer e tudo que eu tô fazendo, tá ligado? Foi tipo um vídeo... Quem não assistiu esse vídeo não vai entender nada nos próximos vídeos, tá ligado? Então, se sinta-se privilegiado, tá ligado? Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui.